Em tuas mãos Descansarei Meu coração Te envergo Meu mundo está Bem seguro em tuas mãos E eu sou teu Pra sempre Sempre em ti Jesus Eu pertenço a ti Jesus Azão do meu viver Azão do meu amor Tudo o que sou Onde eu vou Onde precisa E se eu sofrer Confiar Eu vou viver Eu vou viver Conforme teu querer E eu quero amor Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Meu amor Senhor Eu vou viver Jesus Eu pertenço a ti Jesus Azão do meu viver Azão do meu amor Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Deus Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver A razão do meu viver, a razão do meu amor Sim, eu te fiz, Jesus Eu te fiz, Jesus A razão do meu viver, a razão do meu amor Tudo o que sou Tudo o que sou é pra te adorar, Senhor Eu te fiz, Jesus Ah, eu te fiz, Jesus Obrigada A razão do meu viver, a razão do meu viver Obrigada Obrigada